Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar um programa que tem como objetivo determinar qual é a maior idade dentre três pessoas. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo pessoal, vamos interpretar o nosso problema. Então aqui, implemente um programa no qual o usuário deverá informar o nome e a idade de três pessoas. Então eu preciso ler os dados de três pessoas. Quais dados? Seu nome e sua idade. O programa deverá informar o nome da pessoa que possuir a maior idade. Então, pessoa mais velha, eu tenho que mostrar na tela quem é. Esse é o objetivo do programa. Importante, o que é importante? Para nós treinarmos tudo o que nós vimos em nossos encontros, é obrigatório o uso da classe, de classe, para representar uma pessoa. Então tem que criar uma classe para representar uma pessoa. A classe deverá possuir como propriedade um nome. Então o nome e a idade dessa pessoa tem que ser propriedade da classe pessoa. A classe também deverá possuir um método chamado exibir dados. Este método deverá exibir o nome e a idade da pessoa em questão, da pessoa em que a classe representa. Ao implementar a classe, é obrigatório implementar dois construtores. Então nós temos que trabalhar com sobrecarga. Um que não recebe parâmetro algum e outro que irá receber o nome e a idade da pessoa. Então vamos lá. Vamos para o Visual Studio? Bom, pessoal, aqui no Visual Studio, o que eu vou fazer? Vou criar um novo projeto. Este novo projeto vai ser baseado no template console app. Então, avançar. Aqui o nome do nosso projeto, vou chamar de P-O-O, maior idade, e vou mandar criar o nosso projeto e a solução ao qual o mesmo irá pertencer. Então vamos aguardar aqui a construção. Pronto, já construiu a nossa solução. P-O-O, maior idade, e o nosso projeto, maior idade. Então pensando no nosso enunciado, pessoal, o que eu preciso de uma classe para representar as pessoas do nosso programa? Então vou vir aqui, vou criar uma classe chamada pessoa. pessoa. Pronto. Vou falar que ela é pública para que eu consiga utilizar essa classe em qualquer lugar do meu programa, até mesmo em outro projeto. Então na minha solução aqui, eu poderia criar outro projeto, utilizar essa classe. classe. Então está aqui, ó, classe pessoa. Beleza. E pelo nosso enunciado, eu preciso definir as duas características dessa pessoa, que é o nome e idade. Então, prop, full, vou criar uma propriedade que vai representar o nome da minha pessoa. Então aqui o tipo vai ser string, e eu vou armazenar o valor da propriedade na variável nome, tá ok? E a minha propriedade vai se chamar nome com letra maiúscula. Perfeito. E aqui ainda, que legal, ó, o que eu vou fazer, antes de salvar o valor, né, da propriedade, que o usuário vai informar por meio do value, aqui, ó, vai estar recebendo no get, eu vou fazer com que esse valor fique com letra maiúscula, ó. Então ponto, to, upper. Pronto, ó, então estou fazendo o que? Pegando o valor que o usuário vai me informar por meio do set, né, na hora que eu estou recebendo o valor e armazenando na propriedade, né, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar o valor aqui na variável nome, só que antes de guardar o valor que o usuário está me passando, eu vou convertê-lo para maiúsculo. Então, eu já estou aí implementando uma regra aqui para a minha classe, né, todo nome vai ser em letras maiúsculas, tá ok? Pronto, então a propriedade nome está aqui. E idade, pessoal, idade eu não vou criar regra nenhuma, então eu vou criar uma propriedade aqui, ó, simplificada, tá? Eu não quero saber em qual variável ele vai armazenar o valor dessa propriedade, a própria ferramenta, né, a própria linguagem vai se encarregar. Então, aqui, ó, int idade, tá aqui, ó, então tem um get e um set genérico. Get, ele está pegando o valor de algum lugar que ele definiu na hora que ele instanciou o objeto e entregando para a pessoa que solicitou, e o set, ele está armazenando o valor em alguma variável, tá, que irá, vamos dizer assim, representar, será utilizado para guardar o dado da propriedade idade. Então, pronto, está aqui, ó, criei minhas duas propriedades. Vou colocar até um comentário aqui, ó, propriedades. E o que mais que eu pedi lá, pessoal, que o anunciado estava pedindo? Ah, ele estava pedindo um método, exibir dados. Então, aqui, ó, métodos, o que são os métodos, ações que os objetos podem executar? Então, vou vir aqui e vou criar a ação, qual ação? A ação de exibir dados. Então, public, esse método é público, todo mundo vai poder utilizar, vai ter acesso a ele. Void, não retorna valor algum, né, e ele vai se chamar exibir dados. Vale lembrar, né, que como é uma ação, é interessante que o nome do método possua um verbo, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou simplesmente colocar aqui, ó, console.writeLine. O que eu vou escrever na tela? O nome e a idade da pessoa. Então, aqui, ó, vou colocar o textinho. Nome. Aqui, qual é o nome do indivíduo? É o valor que está dentro da propriedade nome. Então, tis.nome. Então, aqui eu estou falando que eu vou acessar algo do objeto, né? O tis indica assim, ó, vou acessar algo que pertence ao objeto. Pronto, o que eu quero pegar? O nome. Beleza. Show de bola, estou trabalhando com a propriedade nome. E além de mostrar o nome da pessoa, eu quero mostrar a sua idade, pessoal. Então, eu vou colocar na outra linha aqui a idade dele, tá? E a idade, eu vou pegar da propriedade idade. Pronto. Então, o exibir dados também já está feito, tá? E agora, o que eu preciso? Ah, eu preciso trabalhar com sobrecarga. Preciso de dois construtores. Então, vou colocar aqui, ó, construtores. Então, eu vou criar um construtor, ó, c-t-r-o. Meu construtor pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai falar aqui o meu nome. Começa com o texto em branco. Então, eu estou apenas iniciando as propriedades, as características do meu objeto. E a minha idade, né? Então, aqui, ó, idade possui valor zero. Ah, Danilo, e se o usuário informar uma idade negativa? Estamos tratando isso? Não, tá? Poderia estar tratando igual nós fizemos aqui com o nome, tá? Mas, nesse caso aqui, nós não estamos tratando. Ah, e se eu quisesse tratar? Tranquilo, ó. Dá pra fazer isso? Dá. É só nós alterarmos aqui, ó, a propriedade idade. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Ó, private int idade. Então, estou criando uma variável para armazenar a idade de uma pessoa, né? Então, vai armazenar o valor da minha propriedade. E aqui dentro da minha propriedade idade, os métodos de acesso, eu faço aqui com o get e com o set, eu implemento eles, ó. Tá? O get, simplesmente eu dou um return em quem, em idade, então, no valor que está armazenado na variável idade. E o set, pessoal, o set aqui eu já faço uma programaçãozinha, né? Ah, que programação que você vai fazer, Danilo? Aqui, eu vou simplesmente fazer isso, ó. Se o value for maior ou igual a zero, então, beleza. O que eu faço? Eu faço a variável idade receber o que veio do value, tá? Se não, else, eu faço a variável idade receber zero. Então, ele não vai poder entrar com uma idade negativa. E aqui, eu posso fazer o seguinte, hein, doc legal, ó. Tis ponto. Garantir que eu vou estar trabalhando com algo que pertence ao objeto em questão, tá? Então, aqui, ó. Estou trabalhando com a variável idade do objeto, tá? Então, eu estou atribuindo o valor zero para ela. Dos dois jeitos, funciona, tá? Então, fiz aqui, justamente, para ilustrar isso. Tá aqui, ó. Pronto. Então, bonitinho. Então, eu estou tratando agora a questão da idade do meu usuário, tá? E voltando aqui para o construtor, pessoal. Agora, eu vou criar a sobrecarga, né, ó. Então, tá aqui a sobrecarga. E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou passar dois parâmetros. O nome. E também a idade. Olha que legal. Pronto. E aqui o nome vai receber o nome. E aqui a idade vai receber a idade. Aí, vocês vão me perguntar, talvez. Danilo, como que ele sabe que essa variável nome é essa variável aqui? E não esta variável aqui, ó. Que eu uso para guardar os dados da propriedade nome. Por quê? Por conta da questão da visibilidade. Por conta da questão da visibilidade. Então, se eu olhar aqui, ó. Dentro do meu método. Não existe uma variável nome aqui dentro. Então, este indivíduo representa esse cara. Entenderam? Aí, se eu quisesse, só por curiosidade, usar o nome da classe, do objeto. Aí, que é o legal, pessoal. Era só por o tis aqui, ó. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando com quem? Com este nome aqui, ao invés de estar trabalhando com este aqui, ó. Tanto que, se vocês repararem, ó. Está vendo que ficou cinza aqui, ó. Quer dizer que, dentro desse método, eu não usei essa variável nome em momento algum. Se eu tirar o tis aqui, vão ver que o cinzinha sumiu. Olha que legal. Então, pronto, pessoal. Criamos o nosso, a nossa classe, que irá representar um objeto do tipo pessoa. Tá? Que define esse indivíduo. E aqui no nosso programa, o que eu vou fazer? Eu vou criar três pessoas. Então, olha ali, ó. Pessoa, p1, recebe, new, pessoa. Estou instanciando a minha pessoa. Olha que interessante. Eu preciso de três pessoas. Então, pronto, ó. Vou criar uma, vou criar duas, vou criar três pessoas. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Qual construtor eu estou utilizando? E esse construtor aqui. Tá? Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu programa, ó. E até vou fazer aqui, ó. Vou fazer um pouquinho diferente, só para a gente brincar. Eu vou criar as variáveis e não vou instanciar ainda as mesmas, ó. Então, só criei a pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. E aqui agora, console.writeLine determina a maior idade, ou melhor, determina qual pessoa é a mais velha. Olha que sacanagem, pessoal. Tá? Pô, Danilo, você está sacaneando os caras. Tudo bem, vamos deixar assim. Então, está aqui. Então, determina qual é a pessoa mais velha. Pronto. Então, eu preciso saber quem são essas pessoas. Né? Então, eu vou ler os dados. Então, aqui, ó. Console.write. Vou perguntar o que? O nome. Nome da primeira pessoa. Então, está aqui para a pessoa informar o nome. E eu vou fazer o que agora? Eu vou ler esse valor. Então, como que eu vou fazer para ler esse valor, pessoal? Então, aqui eu vou mostrar de várias maneiras, né? Primeira maneira. Eu vou criar primeiro, ó. P1 recebe new pessoa. Então, criei o meu objeto. Tá? E agora, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o meu objeto. Em especial, a propriedade nome. Receber, pessoal, o valor que eu vou obter por meio do console.readline. Ó. Então, eu estou lendo já o valor, né? Que o usuário está digitando e armazenando direto na propriedade nome. Tá? E aí, eu posso fazer, pessoal, a mesma coisa. Com quem? Ó. Com a idade da primeira pessoa. Então, aqui eu vou fazer o que? O meu P1. P1. Idade. Receber a idade. Só que como a idade é um número, né? Então, eu vou pôr aqui, ó. Converte.toInt32. O que eu vou converter para inteiro? O que eu vou ler do usuário? O que eu vou ler do console.readline. Pronto. Olha que legal. Então, eu estou lendo um texto que o usuário digitou no teclado. Converter nesse texto para inteiro e guardando direto na propriedade idade da minha pessoa 1. Do meu P1. Danilo, está feita a leitura de dados da primeira pessoa? Sim, ó. Leitura de dados da primeira pessoa. E da segunda? É igual? Meu, é igual. Igualzinho, ó. Então, eu posso copiar, colar, né? Só tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Então, nome da segunda pessoa. Então, aqui eu vou criar um... Vou instanciar um objeto, né? Vou dar vida para ele. E vou usar qual variável? O P2. Está aqui, ó. P2.nome recebe o readline. A idade da pessoa. Mesma coisa, ó. P2.nome recebe o que eu li. Feito. Aí, para a terceira. Igual. Só que agora, pessoal, olha que interessante. Nós vamos brincar um pouquinho, tá? Console.writeLine. Nome da terceira pessoa. Beleza. Onde eu vou guardar o nome da terceira pessoa? Eu vou fazer isso, ó. Eu não vou instanciar o meu objeto ainda, tá? E eu vou fazer a leitura e vou armazenar o nome na variável, ó. String.nome. Estou criando uma variável aqui, ó. Para usar no meu programa. Ok? Vou ler a idade da minha terceira pessoa. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou criar uma variável inteira para armazenar a idade da terceira pessoa. Tá? Então, aqui, int.idade. Então, olha que legal. Eu guardei os valores dentro dessas variáveis. Correto? E agora, pessoal, o meu P3, se eu quiser, ó. Eu posso fazer isso, ó. P3 recebe mil pessoas. Só que ao invés de utilizar, né, as propriedades, acessar o objeto e alterar os valores das propriedades, eu já posso colocar no construtor, ó. Então, eu posso passar já o nome e a idade da minha pessoa. Então, na hora de construir o meu objeto, eu já estou fazendo isso. Olha que show de bola. Tá? E aqui, eu vou implementar a lógica, que é saber quem que é o mais velho. Então, aqui, meu, um ifzinho. Se P1 ponto idade for maior, então eu quero saber quem é o mais velho, tá? Eu não vou nem me preocupar nesse primeiro momento se existem as três pessoas que possuem idades iguais, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Vamos fazer de uma maneira bem simples. Só quero saber quem é o mais velho. Então, se todo mundo tiver a mesma idade, né, eu não vou conseguir mostrar um resultado por enquanto, tá ok? Então, se P1 ponto idade for maior do que o P2 ponto idade e... Então, vou pôr um parênteses aqui... Se isso acontecer também para o P3, se o P1 for maior, se a idade do P1 da pessoa 1 for maior do que a idade da pessoa 3, pronto. Quem é a pessoa mais velha aqui? Olha lá. É a pessoa 1, pessoal. Então, tá aqui, ó. Então, eu já sei que, nesse caso, quem é a pessoa mais velha? É o P1, tá? Então, eu vou simplesmente, console.writeLine, vou mostrar, ó. A pessoa mais velha é... Pronto, tá aqui. Tá? Dois pontos. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a propriedade, ou perdão, né? Eu vou usar o método exibir dados que eu implementei, ó. Já tá pronto. Dá a pessoa 1. Olha que legal. Ah, Danilo. Beleza. Entrou aqui, ó. Fechou. Né? Então, eu sei que esse é o... Essa é a pessoa mais velha. Né? Top. Né? Aí, se eu quiser, pessoal, o que eu posso fazer? Pôr um else aqui, ó. Poderia fazer sem um else, só que ia ficar mais simples e dependendo... Nós íamos ter que mudar algumas coisinhas depois. Que eu vou usar um else. Ah, se isso não acontecer... Então, quer dizer... Significa o quê? Que o P1 não é o mais velho, tá? Dentre os três. Então, eu vou testar de novo agora. Quem é o mais velho? Então, eu posso fazer um outro if aqui, ó. Show de bola? Né? Então, eu vou fazer um outro if aqui. Deixa eu só colocar um fechamento do bloco aqui. Pronto. Agora, eu vou testar o quê? Se o P2 é mais velho, ó. O P2 possui uma idade maior do que o P3? E o P2 possui uma idade maior do que o P1? Pô, se isso acontecer, quem é o mais velho? É o P2. Pronto. Ah, beleza. Pode ser que o P2 não seja o mais velho, né? Então, o P1 não foi o mais velho, veio no else. Ah, o P2 também não foi o mais velho. Então, aqui, se isso acontecer, eu vou para o else. Tá? Se ele não for o mais velho, o que eu vou fazer? Um outro if. Ó. Um outro if. Igualzinho esse daqui. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ué. Se o P3 for maior do que a idade do P1 e o P3 for maior do que a idade do P2, então, quem é a pessoa mais velha é o P3. Tá. Beleza. Se o P1, né? Não for mais velho que os dois. Se o P2 não for mais velho que os dois e o P3 não for mais velho que o dois, né? O que vai ter? Vai ter um else? Vai, ué. Aí sim. Se isso acontecer, todas as pessoas possuem a mesma idade. Eu posso colocar aqui, ó. Um write. E vou fazer isso aqui, ó. Console. Todas as pessoas possuem a mesma idade. Tá ok? Pronto. Ah, Danilo, mas eu não fiz desse jeito. Eu não verifiquei se todo mundo possuía a mesma idade, né? Que era o caso. Ou tem um mais velho, ou se não, todo mundo tem a mesma idade. Ah, não tinha problema. Tá? A ideia era justamente trabalhar com objetos, saber criar os objetos, utilizar os construtores e acessar as características do objeto, né? As propriedades e utilizar os métodos dos objetos. Tá? Vamos testar. Vamos ver. Será que isso funciona? Então, eu dei um play aqui. Então, aqui. Nome da primeira pessoa. João. Idade. 10. Segunda pessoa. Manuel. Idade. 11. Terceira pessoa. Joaquim. Idade. 5. Então, quem vai ser a mais velha? Manuel. Ah, que legal, ó. Show de bola. O que faltou aqui, pessoal? Faltou um read key. Então, nós pegamos aqui, ó. E não fizemos o quê? Não paramos, não interrompemos a execução do nosso programa, né? Então, console.read key. Senão, nós não vamos ver nada na tela, né? Então, de novo. Pronto. Pessoa. Agora, A com 3 anos. A pessoa B com 6 anos. E a pessoa C com 2 anos. A pessoa mais velha é B com idade de 6 anos. Putz, funcionou. Show de bola, né? Agora, quem que é o outro? Em vez de pôr um read line aqui, ó. Vou pôr um read key, tá? Pra eu não precisar digitar nada e apertar o enter. Pra eu não precisar apertar o enter, né? Então, start. E agora, a pessoa A com 4 anos. Pessoa B com 4 anos. E pessoa C com 4 anos. Todas as pessoas possuem a mesma idade. Então, o nosso programa está funcionando, pessoal. E validado. Olha que legal. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste nosso encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer muito mais exercícios, né? E ver várias outras coisas relacionadas à programação orientada ao objeto. Tá ok? Grande abraço, pessoal. E até o nosso próximo encontro.